Bom dia, nossa plateia esportiva. A bola já está rolando a caminho do gol. Faustino já trabalha com o Ricardo Gostosão, corta Elenício Brancador para o time de Azuquim. Manda para a metade do gramado com o Evandro Júnior. Toca para Elenício Brancador que pode pintar o primeiro tiro de meta. Para Ítalo, o menino de 15 anos improvisado no gol. A bola está na metade do gramado com o Vinícius Nadeiz. Corta o Anderson. Tem dois Anderson aqui em campo, um está fora e o outro está dentro. Corta, Anderson cede o lateral. Faustino na cobrança. Lava o zico do parque. Toca para Evandro Pai. Evandro Pai para o Ricardo Gostosão. A defesa com o Chila, corta o Newton. Newton pisa na bola, acadece o jogo. Tenta descolar um passo e toca para Elenício Brancador. Evan do Júnior. Evan do Júnior toca para Newton. Na zaga central, os elencos aqui estão reduzidos porque o povo ainda não chegou. Não chegou, mas vai ser só esse mesmo. Elenício Brancador. Evan do Júnior. Ultrapassa a metade do gramado. Vai carregando a perota, pisa na bola. Tenta descolar um passo e lateral. Descolou para Newton na esquerda. Newton pisa. Toca para Elenício Brancador. Encarna a marcação do Faustino. Lá vai Evan do Júnior. Ferraz na lateral da área. Bota na linha de fundo. Evan do Júnior faz o giro e cede o lateral. Faustino na cobrança. Vai tentar ligar o contra-ataque. Toca curtinha para Vinícius. Vinícius na 11. Ele trabalha no campo de defesa. Encarna a marcação do Elenício Brancador. Tem ótima visão de jogo. Acho rica do gostosão. E só está o Roberto no gol para Newton dominar. Roberto manda para o campo de defesa. Toca para Elenício Brancador. O Brancador pisa na bola. Para, pensa. Olha. Carrega o piano. Perdeu a bola. Olha esse cochino. O culpéxio de Andrés Pereira. Vai recuperar a bola. Toca para Evan do Júnior. Que bota na ponta esquerda para Anderson. Para Evan do Júnior. Evan do Júnior tenta a tabela. E o Evan do Pai vai para o abafar. Vai movimentar a pelota. Elenício Brancador para Newton. Que trabalha no campo de defesa. Ele pisa na bola. Acadecia o jogo. Ele tem o Anderson do lado. Toca para ele. Anderson recebe. Toca para Newton. Newton na quarta zaga. Ele tem que chegar alguém para vir buscar o jogo. Corta Vinícius na 11 para o time de laranja. Lá vai. Pode pintar o primeiro. Limpo. Clariou. Faustino. Vinícius. Vinícius. Ele gosta de fazer os golaços. Ricardo domina na ponta esquerda. Sede o tiro de meta. Lateral para o time de azul. Newton. Elenício Brancador. Perdeu a bola parcialmente. Recupera. Botou na ponta esquerda. Adiantou demais. É lateral para o time de laranja. Parece que deu uma sentidinha na coxa o Evan do Júnior. Cobra Vinícius para Faustino. O Zico. O ADM da guia do parque. Vinícius tende de longe. Igual no torneio. Tiro de meta. Roberto. Roberto da Sueli. Toca para Elenício Brancador. Que bota na metade do gramado com o Evan do Júnior. Toca para Ferraz. Ferraz tenta dar de primeira. Esbarra no Evan do Pai. Evan do Pai. Corta o Evan do Júnior para o time de azul. Toca para Newton. O Newton já tenta ligar o contra-ataque para o time de azul. Domina na metade do gramado. Sai carregando. Recua para Anderson. No campo de defesa tem o Evan do Júnior do lado lateralmente. Toca para Anderson. Anderson pisa na bola. Cadence o jogo. Toca a bola. Faz o lançamento. Para Evan do Pai. Corta aí. O narrador domina. Ferraz na cobrança. Ele movimenta a pelota. Bota para Elenício Brancador. Chega a marcação do Vitor Hugo. Toca para Evan do Júnior. Vão para Rora. E apontando o golaço. Tiros de meta para Ítalo. O menino de 15 anos. A bola está correcada. O gostosão. Camisa número 22. Toca para Faustino. Faustino recebe. Já faz o lançamento em profundidade. Nas costas do gostosão. E o Elenício Brancador faz o corte. Ele já ultrapassa a meta do gramado. Vai tentar de longe. A bola bate no Vinícius. Recupera Newton. Tabela. Evan do Júnior. De calcanhar. Dá um coxa na bola. Outro coxa na bola do Newton. Pede para Faustino na 8. Toca para Vinícius na 11. Botou. Aí só tem o goleiro. Comigo não tem jogo ruim. Por enquanto o jogo está morno. O jogo está morno. Está chucho. Elenício Brancador. Trapassa a metade do gramado. Ele não solta. Soltou. Para Ferraz. O Ferraz vai a parte de tataruga. E é lateral. Vinícius. Toca para Vitor Hugo. Bonitão. Que toca pela primeira vez na bola. Cadê sim o jogo? Pisa na bola. Não sabe para quem toca. Está todo mundo presionando a marcação. Vinícius. Vinícius trabalha com o Faustino. O Lopes. O Lopes. O Lopes. Falta passar a metade do gramado. Ele pisa na bola. Encarar a marcação do Elenício Brancador. Trabalha com o Vinícius. Dá uma rosca para. Para Vitor Hugo. Bonitão. É o Lopes. É. Vitor Hugo. Perde a bola. Escorrega. É o Lopes Brancador. Tem o Ferraz sozinho. Tem o Ferraz sozinho. A chance. Agora. Pode pindar o primeiro. Bola soz. Bola. No final. Para o time. De azul. Elenício Brancador. Faz um a zero. Bota para o fundo do barbante. Ele não tem número na camisa. E segue o jogo. Ricardo. De longe. Tiro de metade. Tiro de metade. Tiro de metade. Tiro de metade. Tchau.